Quando passo pela praça e os vejo cheios de graça, esparramados pelos bancos, quais evas pelos campos em grupos ou solitários, dando vida ao cenário. Alguns, tendo o papel cumprido, desfrutam do prêmio merecido, outros, pelo trato da vida, não tiveram a mesma sorte deferida, mas todos parecem felizes, conformados com as suas raízes. Em comum, as suas caminhadas, histórias verdadeiras ou inventadas, que entre lances e jogadas, pouco a pouco vão sendo contadas, com detalhes e cores resbuscadas, não faltando situações apimentadas. Coxa de retalho de fios nobres, aconchego de ricos e pobres. A praça não faz discriminação, cada qual ali é um novo irmão. Diferente do geral da sociedade, ela acolhe o idoso com dignidade. Assim, a luz do sol ou o clarão da lua, nas esquinas e nos leitos das ruas, pela sobra do amanhã que ainda resta, valores agregados que o passado atesta. Sonho de liberdade que nada mais afasta, dedico este poema aos idosos lá da praça. Hoje eu acordei com saudade de você, beijei aquela foto que você me ofertou, sentei naquele banco da praça só porque, foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram, e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tantos sonhos que até emoldeceram, aí então eu fiz esta canção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Deixei aquela árvore tão linda onde eu, com meu canivete, um coração eu desenhei. Escrevi no coração meu nome junto ao seu, ser seu grande amor, então jurei. O guarda-linda é o mesmo que um dia me pegou, roubando uma rosa amarela pra você. Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor, crianças que não param de correr. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu. Quando é jogado, o amor foi que parei. Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu ao primeiro beijo que eu lhe dei. A gente vai crescendo, vai crescendo e o tempo passa. E nunca esquece a felicidade que encontrou. Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça. Quando começou o nosso anual, onde foi na mesma praça. O mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Porque não tenho você perto de mim. Porque não tenho você perto de mim. Aê! Sejam bem-vindos a mais um torrão nordestino. Já deu para sentir que a coisa hoje vai ferver. É! Por quê? Porque eu estou aqui rodeado dessas lindas criaturas. Que brilham feito estrelas, né? Tudo bom, gente? Tudo bom! Sejam bem-vindos ao torrão nordestino. Muito bem! Distrito de Uruquê. O Distrito de Uruquê é um distrito bastante conhecido aqui no município de Xeramubim, né? É! É isso! Tem muita gente boa lá, metida artista, né? Porque eu acho que vocês também gostam dessa bênção, né? Vocês gostam de cantar, mas vocês fazem parte. Eu estou vendo aqui as panchetinhas de vocês, as pastinhas. e tem aí as iniciais CCI, não é isso? O que quer dizer isso? Vocês são de que grupo, de que... É o grupo... Convivência... Convivência... Centro... Centro de Convivência do Idoso. Centro de Convivência do Idoso. Centro de Convivência do Idoso já existe lá há 12 anos, né? E desde então... Quem é que está lá desde o começo do grupo, de vocês? Eu estou desde a época da Neuda. Eu também. Desde o início, desde que começou. Desde que começou vocês estão lá. Neuda também? Não. Eu apoio mais... Certo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber o nome de cada um. Dona Alice lá, não é isso? Passa o microfone aí para a Dona Alice. Dona Alice... Dona Alice... Pode falar no microfone. Você está lá desde o início. Eu estou lá desde o início. Certo. E aí nós temos aqui a... Como é seu nome? Idelzuíte Cordeiro. Idelzuíte Cordeiro. Que é filha do senhor que deu nome ao CCI, né? Que é CCI Valdimiro Cordeiro. Valdimiro Cordeiro. Será que nós somos parentes? Porque o meu sobrenome também é Cordeiro. Posso falar? Pode. Somos, sim. Somos, né? Eu sou sua mãe. Aê! Muito bem. Muito bem. E daí para quem não conhecia a minha mãe daquela, né? Idelzuíte Cordeiro. Aqui nós temos a... Passa o microfone. Neuda Rodrigues. Pode encostar o microfone mais aí na boca. Pode estar mais perto senão... Isso. Como é seu nome? Neuda Rodrigues. Neuda Rodrigues. Ok. E aqui... Eita! Agora vai. Talva Cordeiro. Talva Cordeiro. Também aparente, né? É. É do mesmo sangue. Do mesmo. Mesmo sangue. Aqui nós temos a... Antônia Leusa Rodrigues de Souza. Certo. E aqui do lado nós temos aqui representando os homens lá do CCI. É o... Geraldo Alves de Castro. Geraldo Alves de Castro. E a... Francisca Rodrigues da Silva. Certo. Cordeiro. Muito bem. Eu gostaria que vocês contassem um pouco de como é a vida de vocês hoje, né? Vocês ouviram o poema que eu declamei no início, que é falando exatamente da terceira idade, né? Da idade em que nós nos encontramos já com um grande caminho percorrido, com muita bagagem acumulada, uma experiência de vida muito grande, né? Que serve de referência para os mais jovens, né? Para a mocidade que está chegando, né? Mas como é que é ser... Estar nessa idade? Ser idoso? Como é que é a vida de vocês? O que vocês poderiam nos revelar a respeito disso? Pode falar. Muito bem. Microfone. É, a minha vida agora está muito boa, viu? Está, né? Está. Muito boa. A vista do que eu era, né? Trabalhando em roça, fazenda. E hoje estou vivendo a minha vida feliz. Está sossegada. Sossegada. Feliz. Sossegada. Né? Muito bem. Passou a vida inteira trabalhando na roça pesada? Morando em fazenda, foi. Trabalhando. Certo. E hoje não está mais morando na fazenda, né? Na zona rural mesmo, né? Hoje estou morando na vila, né? Na vila de Urupê. Na vila de Urupê. E estou muito bem. Estou me sentindo muito feliz. Ótimo. Ótimo. Quem mais quer falar? Você, Neuza. Como é que está a sua vida hoje? O que é que melhorou da juventude para agora? Maravilhoso. 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 Graças a Deus. Trabalhei muito. De roçada. Fui uma agricultora mesmo. Nordeste. Como disse o ditado. Mas agora estou bem, não? Trabalho mais. Faço parte lá do nosso CCI. Me sinto muito bem. A gente se diverte. Vou ser uma pessoa maravilhosa. E aí... É assim, né? Talvez a gente quando não está bem de saúde não vai. Mas quando a gente se encontra com saúde... Só explicar aqui para o nosso público. Ela está dizendo... Ela se referiu a mim. Você é uma pessoa maravilhosa. É porque, na verdade, eu que coordeno o grupo lá do CCI de Urupê. E aí eu resolvi trazer uma parte do pessoal lá para conversar. Mostrar como é que é desenvolvido o trabalho. Mostrar essas pessoas maravilhosas, né? Que também são sertanejas. Portanto, são também do nosso torrão. Fazem parte da nossa história. Idelzo Iti, e você? Como é que está a sua melhor idade? A minha melhor idade? É, não tem muita diferença não. Até porque quando eu fui nova, como elas falaram que trabalharam muito, eu nunca fui de trabalhar em roça muito não. Sempre eu era mais a filhinha preferida do papai. A predileta, né? Era a mimadinha. A caçula, era a caçula, né? Aí eu ficava sempre encostada, né? Se ia para roça, as outras trabalhavam e eu ficava de uma sombra, aquela coisa, né? Mas agora está uma vida maravilhosa, porque estou envelhecendo, mas com juventude. Envelhecendo na juventude, né? Sim. Com as minhas colegas do CCI, que parece que foi uma coisa mandada por Deus para a gente ter as colegas por perto, né? Porque a gente não vai na cadeia. Comércio de interação, né? De troca de diálogo, né? Exatamente. A gente conversa, né? A gente se distrai mais, senão vive sozinha. Ok. E a Alice? Dona Alice? Sua melhoridade, está tudo ok? Está tudo bem? Graças a Deus. Eu gosto muito do CCI. Eu não posso, né? Mas, graças a Deus, tem minhas amigas, minhas colegas. A gente conversa, a gente acha graça. O coordenador faz a gente rir. E é muito bom, muito animado. Eu adoro o CCI. Pode encostar mais o microfone. Eu gosto muito de ir para o CCI. Eu gosto muito de ir para o CCI de Uruquim. É muito animado. As amigas. É muito bom. Muito obrigada. E do lado de cá, aqui? Do lado de cá. Dona Leuza. Dona Leuza. Estou bem, né? Graças a Deus, apesar do que eu passei quando era nova. Mas fui criada também na roça, né? Com meus velhos avôs. Aí passei com o sogro. Mas, hoje, eu estou bem. Graças a Deus, venci a batalha, né? Chegou a hora do descanso, né? De relaxar. É. De curtir. Eu não estou na terceira idade, mas estou me sentindo bem jovem, né? Claro. Até porque o que envelhece é o corpo, mas a alma, o espírito, né? É. Ele permanece sempre jovem, né? E o nosso amigo Geraldo? Rapaz, eu estou bem. Graças a Deus. Tá bem, né? Encoste aqui o microfone assim. Trabalhei muito, mas eu estou bem. Estou morando em Praga de Uruquê. Uhum. Estou passando bem por aqui. Trabalhava na roça também. Mas, menino, direto, meu filho. Direto. O que você fazia na roça? Plantava, limpava, colhia, botava para dentro de casa. Uhum. Era muito bom, rapaz. Trabalhava com gado também, não? Com gado. Também. Eu era vaqueiro. De tudo que você fazia? Não teve um serviço da roça que você não tivesse? Eu tinha um carro roxo bom de campo, rapaz. Tinha, né? Tinha carro roxo. Pombo roxo o nome do cavalo. Você sabe que todo pombo roxo voa muito. Eu sou do meu carro lá. Ah, é? Todo pombo roxo voa muito? Hein? Todo pombo roxo voa muito? Ah, voa muito. Ah, é? E aí o cavalo se chamava pombo roxo porque... Corria muito. Corria muito. Ah. Coupo roxo, com certeza, que tá aqui na rua, tá em Fortaleza, rapaz. Hum. 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 9 anos aí, melhorou mais. Parei mais de trabalhar, hoje também não trabalho mais, mas tenho vontade ainda, tenho vontade de trabalhar. Quando vocês falam não trabalho mais, entre aspas, né? Porque vocês, como donas de casa, né? E eu sei, eu sei que vocês não sossegam mesmo, 100%, né? Todo tempo ali ajudando ainda, né? E o que também é muito importante, porque vocês não ficam parados totalmente, né? A gente quer dizer, na roça do roçado. Continuam ativas, não é isso? Do roçado, digo, roçado, panhar feijão, plantar, mas em casa a vida da dona de casa não para não. Enquanto puder andar, não falta o que fazer, não. Graças a Deus, estou bem. Tá certo. Olha só, a gente vai chamar o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo gostoso e, claro, ouvir de novo a voz desse coral aqui magnífico. Olha, só é tempinho você ir lá no pote, tomar um caneto d'água e depois volte às carreiras, porque é ligeiro. As melhores da Canudos FM na Sertão TV As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você Sábado às 4 da tarde As melhores da Canudos FM O Sertão é a nossa nação e eu digo isso com louvor porque este nosso vasto Sertão é o lugar de um povo trabalhador O Sertão está em nós Nós somos o Sertão O Sertão é o nosso coração Coração do Brasil Viva o Sertão! E assim, leva o título de novo Agora pela sexta vez É Exa! É Exa! O Exa é nosso Vem pra Brisa Net Líder em satisfação pela sexta vez Segundo a Natel Olá, lhe apresento o Sr. José Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e assim como seu avô e seu pai se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade Assiste Com Tito disse que a Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei Além de controlar gastos e contas Então José procurou logo a Assiste Com e fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio Faça como José Vem pra Assiste Com Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará A cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Kixaramobim A COCALC está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários As inscrições estão acontecendo através do link que você encontra na bio do Instagram COCALC Oficial na portaria da fábrica e também na unidade do Rapidez Antigo SIM que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto Se você já completou 18 anos ou mais está desempregado e à procura de um trabalho com carteira assinada não perca esta oportunidade Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso As melhores músicas Os melhores hits Tocam aqui na 106,7 Dessa vez Parceira, desculpe sua rapada que cê vai usar Dessa vez Canuto CFM 106,7 Aqui fica É isso aí Já saciaram a sede Deu tempo de tomar água Deu? Pronto Aqui a gente também já tomou o nosso canequinho d'água Agora vamos prosseguir com o nosso bate-papo gostoso Aqui com o pessoal do CCI Lá do distrito de Uruque Uruque Vocês Minha gente Vocês já tiveram a oportunidade de morar na cidade? Alguém aqui já morou na cidade? Ou toda vida vocês viveram na roça, no sertão brabo mesmo? Não, eu já morei na cidade Deuzoito já morou na cidade? Já, já morei em Fortaleza Morou quanto tempo na cidade? Nove anos em Fortaleza Já morei aqui em Xerambuim Mas Você saberia diferenciar a cidade do sertão? Qual é o ambiente que você acha melhor? O sertão? Ou a cidade? Eu acho melhor a cidade A cidade? Por que razão? Pela facilidade das coisas Mas pra isso O acesso, né? É O acesso às coisas, né? Mercantil, farmácia Essas coisas Transporte Mas Pra vida mais tranquila É o sertão O sertão É É mais sossegado É mais sossegado Você dorme de porta aberta, né? E na cidade você É um oi fechado e o outro aberto Porta fechada e sem dormir, né? E acho demais Alguém mais já morou em cidade, não? Eu 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 Nunca morei na cidade, não Toda vida foi no sertão Toda vida no sertão Foi Mas gosta do sertão? Ou algum dia já desejou morar na cidade? Já desejei morar Eu tinha muita vontade de morar em Xadá Mas não deu certo Aí vai ao sertão mesmo Eu morei oito anos aqui em Tirameiro Achei bom Mas Melhor mesmo é no sertão Tem que ter mais uma tranquilidade Só que Pois não tem muita dificuldade Porque os transportes passam Nas costas da gente É Assim Quem mora no distrito de Uruquê mesmo Não sente tanta dificuldade com relação ao transporte E o acesso Às coisas que a Idelzuit falou Né? Porque o distrito ele já não é Ele já é uma zona urbana, né? Tudo bem, é pequeno, né? Mas ele já está um pouco desenvolvido Você já tem acesso a algumas coisas, né? Mas para quem mora na fazenda ainda, né? As fazendas ainda sente Ainda sente uma grande dificuldade, né? Com relação ao acesso, né? É isso Pela distância Tinha minha casa lá, né? Eu digo, vou voltar Porque também Morei aqui Não achei muito bom, não Não me acostumei, não Morei oito anos Viu voltar Era lá para o meu sertãozinho A cidade é muito barulhenta, né? É, é muito barulhenta Tem muito barulho Tem muita poluição sonora E poluição também, né? Do ar Tem fábrica Tem muito automóvel E o sertão Ele nos oferece Uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza Hoje tem mais A deusa disse Que a gente tem A tranquilidade Pode até dormir com a porta aberta Mas O sertão Está quase igual A cidade, né? Porque não pode dormir Com a porta aberta É, infelizmente A gente tem que ter um avanço Do crime Está se instalando Então vai ser aqui Com vocês no interior É do mesmo jeito É, mas mesmo assim O sertão ainda é mais Eu acredito que tenha mais pontos positivos Do que negativos Em relação A cidade Eu quis dizer assim, colega Que no sertão A gente dorme com a porta aberta Por exemplo Se tem uma grade Você pode dormir com a porta aberta Que não tem tanto perigo Há pessoas que dormem na área No alpendre Da casa Tem aquela coragem De dormir E dormem Nós não Porque nós Tem que se esconder Do quarto Eu mesmo faço isso Aqui, vez ou outra Eu durmo no alpendre Pois é Bom, gostou Aí é onde que você Podia dormir aqui No que xeram Vim ao pé de aberto Que nem a sua casa Nunca E numa cidade grande Nem pensar, né? Nem pensar Exatamente E me diga uma coisa O que vocês mais gostam Do sertão? Talvez vocês não saibam Assim identificar de imediato Porque como vocês vivem Permanentemente lá Às vezes a gente Se acostuma tanto com a cidade Coisas Que as coisas Acabam passando Desapercebidas Mas o que O que é melhor No sertão? O que vocês mais gostam Do sertão? É a liberdade A gente tem A liberdade De sair É a liberdade Que a gente tem De sair tranquilo Já na cidade A pessoa já anda Só anda com medo Né? Que de hora pra outra A gente Vem uma coisa Que às vezes A gente nem pensa Toma da gente E nessa invernada Mas só ajeitar Ratinha pouca água É muito longe Também pra gente Como a colega falou Só vai se for de carro Conte aí Um ocorrido Você derrubando gado No pombo roxo Teve alguma História assim Interessante? Rapaz O meu patrão Vinha chegando Que Ela arrumasse essa Você botou no meu gado No corredor Pra correr Sai rapaz Digo Não estou Aprendendo Rapaz É bagado Rapaz Que vergonha Rapaz Sabe o que é Meu patrão? Nós vamos Salto também Ela arrumasse essa Foi pegar o cavalo Pra estar derrubando O meu carro Porque ele aprendeu Estava treinando Né? Estava treinando Estava treinando Estava treinando Estava treinando Estava treinando Estava treinando Que você Se habilita E nesse negócio Eu fiquei bom Ficou, né? Já estava andando No campo Pegando Rapaz De novo Rapaz Estrelou Andou via Do curral Lá no final Não está Luzando Não Do Boa Jesus Aí meu pai Disculpa O pai Doutor Deu seu cavalo Está ali Amarra Que era Não via Foi simbora Vai ali Bota aquela Não via Pra cá Rapaz O cavalo Ferrado Em faz Olhe É agora Comendo Na Tauta Rapaz O mofo Pegou Na minha Garganta Revolou Lá Ficou É isso Foi mesmo Foi Aí O cavalo Ficou Estregando Por mim Minha montanha E o cavalo Aí foi Quando eu Minha montanha Nesse cavaleiro Abaixou a cabeça E chamou Para frente Lá na frente O cavalo Pensou Eu não via Quase Estou no pescoço Aí eu fiquei animado Digo Ela agora vai pro Borral Ela pegou o pedacinho E eu gritando Porque ela não via Aí o pai Diz assim Para o final Eu não disse Compadre O cavalo Eu comi Na espécie Eu vi Espera A força O cavalo Foi quem foi Que me dá E volta Tá certo Tá certo É uma coisa Eu cheguei Tão do Rá Garabu É 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 Olha aí Viu Gente Vamos fechar Esse bloco Cantando mais uma música Vamos Aqui as músicas Que vocês Aqui quem escolheu Essas músicas Foram elas Viu gente Eu estou aqui Só de De enfeite Né Aqui a próxima música É Peba na pimenta Você já comeu Peba na pimenta Geraldo Já Já E é coisa boa É bom né Vamos degustar Desse peba Agora né Seu mal aqui É Preparou Cinco pebas Pimenta Só do povo Que Pimenta Seu mal aqui É convidou Mais de quarenta Entre todos Convidados Para convencer A pimenta A pimenta 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 Foi logo Dizendo Se a lei Não quer Não Seu mal aqui E disse Pode comer Pimenta 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 Ai, vai dançando o sol santo Procurei, falei quem era Pois era bem que ainda estava reclamando Ai, 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 seu malaqueia Ai, ai, você disse que não ia Ai, ai, tá tendo lagonia Ai, ai, tá me dando lagonia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, vai fazendo lagonia Ai, 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 ai Perdeba bem, perdeba bem, perdeba bem, perdeba bem Perdeba bem, perdeba bem Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música. Espaço aberto para as riquezas da nossa região. O Seu Talento. Telefone ou WhatsApp. 88 988 83 7213. O Sertão, para mim, é o meu lugar, é a minha casa, é a minha alegria. Aqui que eu vivo e aqui que eu sou feliz. E assim, leva o título de novo, agora pela sexta vez. É Exa! É Exa! O Exa é nosso. Vem para a Brisa Net. Líder em satisfação pela sexta vez, segundo a Natel. Meu filho, abre o oi, cuida, chega junto com a Unimed do Ceará. Esse é o Portugal. E você? Vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed do Ceará, o plano de empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI também está valendo. É facinho, facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed do Ceará. Cuidar de você? Esse é o plano. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará. SM Publicidade. O seu estúdio de áudio e vídeo. Fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais. Campanhas para TV. Videoclipes. Vídeos institucionais. Documentários. Cobertura de eventos. Produção de programas. Vinhetas. Spots. Composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. No meu carinho, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Solente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos ajuda. A cambeira morte, que te serve, que te estimula. A cambeira morte, que te serve, que te estimula. No meu carinho, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Solente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos ajuda. A cambeira morte, que te serve, que te estimula. A cambeira morte, que te serve, que te estimula. Se meu tempo é um prazer. Se meu tempo é um prazer. Se chover no ano, se arreglar no desencanto. O meu tempo é um prazer. Do meu carinho, pode ser bem liberto. Tanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Tanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. O meu carinho, gente, essa música fala de seca e de inverno, não é isso? Ela inicia fazendo um esboço e quando não tem chuva o negócio é meio feio, né? Áspero. Áspero. E logo em seguida ela diz que quando chove aí é um paraíso, né? Tudo fica maravilhoso no sertão. É verdade isso? É verdade, sim. Verdade, né? Vocês acreditam que vocês, com a idade que vocês têm, vocês já devem ter enfrentado alguns anos perversos no sertão? Vocês têm alguma história assim curiosa de anos de seca? Como é que era a vida nesse período? Como é que o sertanejo encara essa diversidade da seca? A seca é o seguinte, o sofrimento era um pouco perverso, né? Porque quando era seca mesmo, a água era botada no jumento ou na lata, na cabeça das mulheres, certamente, né? Uma cabaça, era tudo carregado assim, distante dos açudes para casa. Eu alcancei assim, né? E a gente sofria um pouco por causa da seca, mas aí quando chovia é como diz a música. Quando chovia era uma maravilha, né? Porque tudo tinha de fartura, mas é o que eu lembro da seca, é isso aí. Eu nunca passei muita fome não, viu? Na seca não, porque meu... Comia o que na seca? Casca de... Comia marie? Não, marie, marie. Arroz. Eu tinha uma prima, eu tenho uma prima que ela... Parece que na casa dela não comia arroz, ela dizia sempre assim, no Tibiro tem arroz. Era na época da seca, né? Que lá em casa tinha arroz. Aí era esse sofrimento. Aí eu era criança também, mas eu passei seca, já adulta. 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 Mas sofri muito não. Só falta d'água mesmo. Certo. Quem mais tem história aí pra contar da dificuldade dos tempos ruins no sertão? Em 58 eu tinha... Costa o microfone. Em 58 eu tinha 6 anos. Lembro bem. Foi muito sofrido. Eu me lembro que eu era criança. Passava o tempo todinho deitado lá em cima dos parapeitos. Meu pai cortando cana pra dar o gado e eu chupando as caninhas. Fazia aquela roupa de casa. Daí aquela roupa ali, né? Tirava também. Tem. E aí tem muita lembrança de 58. E daí pra cá houve seca. Ali na fazenda normal. Teve... Morei 20 anos na fazenda normal. Teve umas secas, mas nós não tivemos muita dificuldade, né? Porque o açude era grande. E aí quando chegava essa época lá os dons lá davam até com os moradores plantarem as vazantes. E as vazantes eram muito boas. Estavam de um tubo. De certa forma, as secas da geração de vocês pra cá, elas não vêm tendo assim... Tanto impacto com relação a pessoas ficarem desnutridas, morrerem de fome, como aconteceu no passado, né? Porque a circunstância é outra, né? A gente tem muita presença do Estado, você tem muitos benefícios e isso vai ajudando a minimizar os impactos, né? Diferentemente, eu acredito que da geração dos pais de vocês pra trás... Aí sim, esses sim, esses sim, sofreram, sofreram mesmo que nem macaco pra conhecer dinheiro, como diz o marido. É tanto assim que eu chego à seca, né? Na era de 80 e tal, acho que foi a época que choveu pouco, né? E aí eu te conheço a plantar aquela vazandinha e eu tô sem fé. Eu digo assim, não vai dar nada não, mas graças a Deus deu muita coisa. Uma seca aliviada, né? Porque dá pra plantar vazante, né? Já seca mesmo, mas torra tudo, né? Mas tinha muito mesmo. Eu até admirava porque eu caía dentro do pano e feijão mesmo, como vocês dizem, entendeu? Com feijão. Por certeza a gente enchia camurranho no feijão. Aí, quer dizer, foi uma seca que não choveu, mas tinha uma seca a beber. Aí ninguém passou muita dificuldade. Isso porque não choveu, mas tinha água reservada, né? E pode ser aproveitada. E o seu corpo da seca é isso, né? Graças a Deus. Não passei tanta necessidade, né? Mas eu sei que seca não é muito bom, não. Porque quando acontece uma seca, às vezes as pessoas passam muita dificuldade, né? Até mesmo a própria família da gente. E eu ajudava, né? Graças a Deus. E a dona Dalva, tem alguma coisa a declarar sobre isso? Não. Essas secas, secas assim, eu não... Presenciei? Presenciei, não. Não. Agora, por último, lá na fazenda, a gente tinha... Tem anos de chuva, né? Tem anos de chuva, né? Aqueles anos o açude secou, a gente era só pegando água em carro-pipa. O gatinho com sede também, a gente arrumando uma pipa d'água aqui, outra colar para dar o gado. Então, se por isso a gente foi levando mais fome, fome assim, seca... Não, eu não alcancei. Não foi na minha época. Geraldo, e você? Rapaz, meu pai... Chique, chique, né? Aí tirava o miolo de dedo. Tem o miolo de dedo. Bem chiquinho, daí tinha a barriguinha. Ela podia morrer... Chique, 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 meu filho. Tem o tempo dele ficar junto, que nem macaxeira. Ah, é? Mas menino... Aí você comia? Aí não. Por que não? Porque não tinha o que comer. É. Porque não tinha o que comer. Aí... Usava o chique, chique. Aí como é? Aça ele? Aça ele. Depois de laçar, você vai, descasca ele e tira o miolo de dedo. Mas era bom, rapaz. Oh, meu Deus! Parece com o que? Com macaxeira? Lembrei de macaxeira. É, né? É. Então, nem escuta é uma beleza, rapaz. Qualquer dia desse, nós vamos cair no mato para fazer esse lixo. Não, mas agora não está escuta, não. E qual é a época? No verãozão, né? No verãozão, né? No verãozão. No verãozão. O que é isso aí que o senhor está falando? É no marinho? Chique, chique. Chique, chique. Chique, chique, chique. Muito bem. Está aí. Eu não sabia dessa. Eu sei. Eu sei que a minha mãe cansou de botar o marinho no fogo numa lata de gás. Rapaz, passar... É uma coisa. Você tinha que gastar lenha para fugir. Eu procurei deixar a miúbica assim, mas menino... Pela bi ali assim. Pela bi, o bico tem a zé, né? Não, mas aí pega a água. Eu sei. É água e muita água. É que nem a caíra que eu vou tirar. É o caivão. Fazer o caivão. Eu vou tirar o caivão. Como é que eu ia fazer caivão? Faz nunca. Pois é, rapaz. E a Leandro, tem alguma história para contar? É. Pega aí aí, depois da história. Quando eu era mais pequena eu sofri, né? Muito precisão. Mas... Foi indo, foi indo. Seca assim você luta, né? Não, é. Não é, mãe? Não, é. Não correi muita seca, não. Sempre eu estava ali perto do criado dos meus avôs. Ele era um trabalhador. Sempre procurava um canto que tinha onde fazer, né? As plantações e tudo. Foi bom. Fui quando era mais pequeno, mas estou aqui hoje. Estou bem. Pois é. A gente vai tomar um olhinho de café. Você aceita um cafezinho? Sim. Aceita um cafezinho? Geraldo, você aceita um cafezinho? Sim. Café? Eu nunca vi. Não. Mas chá você toma. Mas eu também não quero chá. Não quer chá? Não quero chá. Oh, rapaz. Eu quero chá. O que você queria? É um pedacinho de queijo? Uma pleneta. É um pedacinho de queijo? Um copinho de leite, alguma coisa assim? Não. Não. Vamos para o intervalo. Vamos tomar um olhinho de café e daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Eu vou desafiar vocês. Certo? Mas não. Não. Quando a gente voltar no próximo bloco aí eu vou contar para vocês o que é o desafio. Tá bom? Certo? Se você quer ver aqui esse desafio, não perca não. Não saia daí não que a gente volta já já. Certo. 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 Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão, para mim, é calor de afeto. É simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha para o céu com esperança. E segue. Isso é Sertão. E assim, leva o título de novo, agora pela sexta vez! É Exa! É Exa! O Exa é nosso! Vem para a Brisa.net. Líder em satisfação pela sexta vez, segundo a Anatel. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará. O Ceará é destaque nacional na educação. Somos primeiro lugar em alfabetização no Brasil. Isso é fruto do trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar. E da parceria do governo e prefeituras. O governo do Ceará segue investindo fortemente na educação. Apoiando as prefeituras e garantindo que nossa educação avance cada vez mais. Ceará. Orgulho de ser referência na alfabetização. Juntos, construindo um futuro brilhante para nossas crianças. Governo do Ceará. Cuidar da educação. Avançar o Ceará. Acompanhe as últimas notícias do Ceará, Brasil e do mundo no Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação. Repórter Ceará. A informação em tempo real. Um portal jornalístico abrangente e atualizado. Acesse reporterceará.com.br Acesse reporterceará.com.br Muito bem, já estamos de volta com o Torrão Nordestino. Só lembrando a você que esse programa vai ao ar toda sexta-feira, às 8 da noite, no canal 180 da Brisanete e também a nossa plataforma, nosso canal no YouTube. Ok? E se você não pôde acompanhar nem na televisão na sexta-feira, nem no YouTube, você pode assistir através da Rádio Campo Maior AM 840 no domingo às 10 da manhã. Certo? O programa é retransmitido lá. Ok? Bem, vamos ao que nos interessa. Agora eu quero ver se vocês são sertanejos mesmo, se vocês são da Rosa, se vocês são do Mato. Vou fazer aqui um... Não vamos fazer competição, não, para ver quem ganha, não. É só espontaneamente, certo? Vamos lá, vamos começar aqui pela... Vamos começar pelo Geraldo, que já está com o microfone na mão, né, Geraldo? Tá bom. Geraldo, eu vou fazer uma pergunta e você responde, se você souber. Tá bom. Ou você responde o que você acha que seja. E se não souber, você não vai dizer não. Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Não. Mas me responde o que quer dizer a palavra aguado. Aguado? Aguado. Aguado. Qual é o significado? Rapaz, eu não vou saber responder, não? Não sabe? Não. Geraldo não sabe o que é aguado. Vamos lá. Dona Fransquinha, sabe o que é aguado, Dona Fransquinha? Rapaz, sempre assim, quando a pessoa faz assim uma comida e que ela fica ruim, a pessoa diz assim, ô, comida desaguada, não tem gosto de nada. É? Eu sempre vejo essa história assim, né? Aguado? Aguado, desaguada, não tem gosto de nada. Ou quando a pessoa está triste, vixe, aquela pessoa está tão desaguada. Não, é aguado. Aguado, aguado, aguado. Aguado, não é desaguado. Desaguado, sei lá o que é. Eu penso... Desaguado é... É? Que a gente vê falar assim, quando está fazendo uma comida, vem a ruim, né? Vixe, ou comida desaguada. Desaguada. Comida quando está em soça, né? É. É. Eu acho que ela quer dizer assim, uma comida aguada, aguada, é uma comida sem gosto, só com água. Sem tempero, né? Sem tempero, uma comida, é assim que a gente diz, está aguada. Aguada. A não ser que seja também aguada, né? Pegar água e aguar uma coisa. É, aguou a plantinha? Não, a planta já foi aguada, né? A plantinha já foi aguada. De qualquer maneira, é aquela coisa que tem mais água do que... Mais água do que... É, de que eu gosto. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, a próxima aqui. O que significa a palavra bocó? Pode passar para outra pessoa responder aí. Bocó. 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 Natália. Bocó. Não é? Sempre vejo... Microfone. Sempre vejo o povo dizer com as pessoas que eu não sei se é certo, mas tem gente que responde, mas menina, fulano é tão bocó. Mas por que que é bocó? Acho que é porque tem, assim, a instituição de uma pessoa que não é da nossa... Nossa, não, né? Porque nós somos agricultores. A pessoa, assim, da alta sociedade, né? Bocó. Vamos lá. Leusa, responde aqui. Pega aí o microfone. É uma pessoa que não sabe de nada, assim, sei lá. Desinformada, sem instrução. Essa pessoa é muito bocó, né? Não sabe, assim, essas coisas. E aí? O que que você acha? Hein? Bocó. Bocó é exatamente... Quer falar, dona Alessia? Frasquinha? Quer bocó? Geraldo, o que é bocó? É, já, velho. Eu acho que bocó, a Leusa tá um pouco certa. É uma pessoa que não entende nada, desentendido. Isso, é. Aí ele é muito bocó, né? É, exatamente. É a pessoa boba, né? É isso, boba. É a pessoa com boca aberta, né? É o bocó, né? É o bocó. Vamos pra mais uma. Geraldo, o que é significa capanga? Capanga? Capanga, não? Sim, mas o que é uma capanga? O que é uma capanga? Não, não tem como é, não. Frasquinha? Não tenho a melhor ideia. Não sei, não, o que é capanga. Capanga deve ser uma pessoa mal. Eu vou responder aqui. Capanga é uma pessoa que anda com o outro. Aí eu penso assim, né? Aí fulano, faz isso, faz aquilo. Certo. Banda fazer coisa errada. Eu acho que é. E aí, Salva? Eu também acho que capanga é uma pessoa que faz coisas pra uma outra pessoa. Ele é um capanga daquela pessoa. Faz tudo errado. O que mandar fazer, ele faz. Esse aqui é o capanga. Eu acho, não sei. É um camarada que faz uma espécie de guarnição, né? É. É um capanga. Capanga, exatamente. O capanga é o camarada que protege lá. Protege, é. Antigamente, você tinha o quê? Você tinha os coronéis, né? E os coronéis andavam rodeados de capanga. De capanga, é. Era uma espécie de... Isso, era como se fossem os seguranças deles, né? É. Certo, é isso mesmo. Capanga. Vamos a mais uma? Para a gente encerrar aqui a nossa rodada. Deixa eu ver aqui o que eu pergunto aqui para vocês. Eita, Geraldo. Agora, Geraldo, você agora? Vai responder, viu, Geraldo? Geraldo, Geraldo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Me responda o que significa a palavra mundé. Mundé. Vamos lá. Estou esperando. Eita, mundé. Alguém vai responder? Espera aí. Cuida aí. Não, eu acho assim, que mundé é um monte de coisa velha, sem prestígio, né? Feito... Aquela ruma no chão, no pé da parede, é um mundé. Também é. Então, uma estralha velha que ninguém usa mais, e guarda, fica acumulando aquelas porcarias dentro de casa, no pé da parede. Ele é um mundé, eu acho que é isso, pelo menos é o que eu acho lá. Também acho que é isso mesmo. Faz no microfone, faz no microfone. No pé da parede. É, né? É, fazendo mundé. Está certa a resposta de você. Está certa. Mas também, mundé significa, é uma armadilha. Pronto, por exemplo, um quixó. Um quixó é um mundé. É um mundé. É... Armadilha pesada ali, né? Desarmou, pá! É um mundé. Também é um mundé. Chegou o breado. Chegou o breado. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito bom, muito gostoso bater esse papo. Mas eu queria encerrar cantando, né? Vocês, se quiserem fazer algumas considerações finais, pode fazer. Mas eu gostaria que vocês cantassem também para a gente fechar o programa. Pode ser? Pode, sim. Alguém quer fazer algum comentário final? Ah, o que eu tenho a dizer é que eu adorei, né? Ter vindo. Não é aquela coisa que a gente pensava. Pensava o quê? Que a gente não ia saber nem o que que ia perguntar, né? Não, microfone. Mas eu gostei, pelo menos para conhecer o ambiente aqui. Muito aconchegante. Diferente, né? Quando você vê na TV... É. E a gente vê por fora, pensa que dentro é outra coisa. Mas realmente é uma outra coisa, mas bom. É muito bom aqui. Ótimo. E para mim foi ótimo ter vindo participar do seu programa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Também adorei ter vindo. E aí nós vamos querer vir de novo. Ah, com certeza. Gostei bastante. Com certeza. Eu, pelo menos, gostei bastante. Nós queremos ensaiar para quando nós vim. Não está mais esquecido com essa... Ah, já vim com a letrinha decorada, né? Com certeza. Muito bem. Nós decoramos, nós não somos boas. Ninguém é bocó, né? Ninguém é bocó. Pois é. Vamos encerrar? Vamos lá? Eu também adorei. Estou achando muito bom. Que bom, que bom. Maravilha. A gente se sente feliz, a gente se sente mais jovem. Graças a Deus. Está muito bom. Adorei. Eu também gostei muito com os seus estudos daqui. Muito bonito. Eu também adorei demais. Aconchegante. Foi maravilhoso. Graças a Deus. Adorei mesmo. Ótimo. Excelente, excelente. E tudo que você querer participar com a gente, nós estamos ali. Sempre que tiver alguma coisa que dê para vocês se encaixarem, eu trago vocês. Também o que eu tenho é só dizer que gostei muito, viu? E espero que a gente venha outra vez, viu? Se Deus quiser. Muito bem. A você de casa, nós muito obrigado. Sábado que vem, aliás, sexta que vem nós estaremos aqui novamente com mais Torrão Nordestino e vamos ensaiar, vamos encerrar cantando o quê? Casinha Branca. Casinha Branca. Seja lá no pé da serra pra nós morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma capela bem ao lado da janela pra nós morar. Quanto for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quero o meu chapéu na testa, pra arrebatar as coisas do leilão. Satisfrei, não vou levar você de braços dada atrás da posição. Fico no meu pé do riscado, uma flor de lado e meu chapéu na mão. Fico no meu pé do riscado, uma flor de lado e meu chapéu na mão. Fico no meu pé do riscado, uma flor de lado e meu chapéu na mão.